Vamos começar com o Teo Cury. Teo, para olhar para o que aconteceu no mercado ontem, né? Esse dólar batendo R$ 5,76 e olhando para esse cenário interno. Como disse o Fernando Nakagawa, o anúncio de Haddad de que não fará anúncios. Que esse tem sido tom adotado pelo ministro da Fazenda. Ele vem se reunindo com o presidente Lula, teve reunião na segunda-feira, vai ter uma nova reunião hoje. A ideia nesse momento da equipe econômica é manter o silêncio, mas qualquer frase emitida pelo ministro da Fazenda, pela ministra do Planejamento, vai repercutir no mercado como a gente está acompanhando. E ontem foi o exemplo claro disso, né Carol? Bom dia para você, para o Danilo, ótimo dia para quem acompanha a gente. A forma como o governo está lidando é nesse momento para blindar essa proposta. Esse plano de corte de gastos. Então, nesse momento, essa é a forma que foi encontrada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela equipe dele, pela equipe econômica, que inclui inclusive a ministra do Planejamento, Simone Tebbit. Então, o ministro não está divulgando detalhes dessa proposta, desse plano de cortes, com o objetivo de evitar vazamento e primeiro haver um alinhamento interno do governo com relação a esse plano, a esse cronograma e de que maneira será feito esse corte a partir de agora. Uma expectativa muito grande do mercado. Tanto é que a repercussão ontem foi imediata. O ministro tem evitado falar sobre isso. Ao longo dos últimos dias, obviamente, foi cercado pela imprensa. Na chegada e na saída do Ministério da Fazenda, o ministro costuma, se não conversar com os jornalistas, pelo menos dar um aceno, sinalizar, cumprimentar, sem uma conversa propriamente dita. Teve dia nessa semana, por exemplo, em que o ministro chegou e saiu pela garagem, em uma tentativa de evitar encontrar com os repórteres e responder a esses questionamentos. É algo estratégico. O presidente tem ido sempre conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está a par desse plano, está a par desse estudo que vem sendo feito pela equipe econômica. Fato é que a partir do momento em que ele diz que não há ainda uma previsão, uma data para que haja um marco temporal para definição desse corte, para que o corte de fato aconteça e os detalhes dele, obviamente o mercado reage da forma como reagiu e o dólar sobe nesse patamar que a gente acompanhou ontem, chegando a R$ 5,76. O ministro disse que essa conversa vai acontecer, que o tempo será o tempo também do presidente Lula para tomar essa decisão e por isso ele vem abastecendo o presidente com essas informações. Expectativa, então, para uma nova conversa entre ele e o presidente, participação também da ministra Simone Tebit. Mas a estratégia que foi utilizada nesse momento é de blindar esse plano de corte de gastos. A ideia é justamente adotar uma postura de cautela com relação a essa estratégia, a esse estudo que vem sendo realizado.